Oi, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de história, né, pessoal? Estamos no mês novo aí, né? Novembrão, já começamos ontem com as nossas atividades de produção de texto e de ciências e vamos continuar com esse último mês de aulas aí, né? Pessoal, vamos falar hoje sobre os vestígios do passado e o trabalho do historiador, tá bom? Vamos fazer lá da página 143 a 147 e depois a gente pula 148 e vai para 149. Vamos lá dar uma olhada? Estamos aqui então na página 143, na trilha do tempo. Vamos ler junto com a professora, prestar bastante atenção aí. Olha lá. Você já foi a uma farmácia? Observe diferentes registros que ajudam a contar a história das farmácias ao longo do tempo. Então, olha aí, galera. Temos aqui Bótica de Jean-Baptiste Debré de 1823. Olha o desenho que o Debré fez aí, ó, da farmácia em 1823. Aqui na questão número 2, nós temos, ó, na foto número 2, farmácia portátil. Olha lá, na Inglaterra, na década de 1840. Olha lá, eles levavam aí até as pessoas. Aqui na número 3, olha lá. Trecho de reportagem do jornal Gazeta da Farmácia de Fevereiro de 1950. E aqui ao lado, a número 4, fotografia de uma farmácia na cidade e no estado de São Paulo. Olha como mudou o segundo ano. Então, baseado aí nessas fotos, nessas imagens, nós vamos completar o quadro aqui. Olha lá, número 1. Complete a tabela sobre as fontes históricas das imagens. Hum, então vamos lá. Informação da 1, informação da 2, da 3 e da 4. Então, o que eu vou fazer? Vou completar esse quadro aqui. Lá na número 1, nós temos assim, ó. Informações. Tipo de fonte. Qual é o tipo de fonte aí que a imagem 1 foi demonstrada aí? Todos são imagens, tá, galera? Mas eu quero saber que tipo de imagem. É uma pintura? É um quadro? É um objeto? O que que é? Então, vocês vão colocar aqui pra mim. E o ano? O ano está lá embaixo na referência bibliográfica que a Pro já leu pra vocês, tá bom? Aqui na número 2, que é a maleta. Então, o objeto é a maleta. Então, já está escrito pra vocês. Mas eu quero saber o ano. Só ir lá na referência da foto, né? Lá na legenda da foto. Aqui também. E a foto 3? Qual que é a fonte? O tipo de fonte? Foi uma foto, um jornal, uma revista, uma pintura, um mapa? Qual foi a forma de fonte de registro aí? E o ano aqui. E na última, nós já temos o ano, mas eu quero saber que tipo de fonte. Fotografia, jornal, maleta, mapa, pintura. O que que foi a da 4? É só colocar, tá bom? Tá bem facinho essa aqui, tá? Segundo ano. Lá na número 2, nós temos que fazer o seguinte. A gente compare, a gente vai comparar. Compare a imagem 1 a 1 com a imagem 4. Só voltar lá em cima e olhar. Ó. E converse com seus colegas. Quais são as diferenças entre elas? Lá no Meet a gente vai conversar, tá bom? E tentar descobrir toda essa diferença aí. Agora nós vamos entrar no texto aí que fala sobre os vestígios do passado e o trabalho do historiador. Vão prestar bastante atenção? Colocar o dedinho em cima e ler junto com a pro? Vamos lá. Você sabe quando o ser humano conseguiu ir para o espaço? Isso aconteceu há bastante tempo. Como era a tecnologia naquela época? Será que você sabe como que era a tecnologia quando o homem foi à lua? Será que permitiu aos cientistas conhecer mais sobre o planeta? Será que quando eles foram lá, eles conseguiram conhecer um pouquinho mais sobre o nosso planeta? É o que a gente vai descobrir. Olha lá. Para responder essas perguntas, podemos pedir ajuda a algumas fontes históricas. Observe algumas delas a seguir e conheça mais sobre a primeira viagem espacial no ser humano. Olha lá. Primeira fonte. Letra A. A terra é azul. Foi o que disse Yuri Gagarin, o primeiro terráqueo a ir literalmente para o espaço. Gagarin levantou o voo em 1961, às 9 e 7 da manhã do dia 12 de abril, a bordo da nave Vostok 1. E meros 108 minutos depois, já estava pousando de volta no Cazaquistão. Quer dizer, menos tempo do que se gasta hoje para voar de São Paulo a Salvador. Então, ele foi, olha, esse homem aí, o Yuri, ele subiu em um pouco mais de uma hora, né? Uma hora e poucos minutos. Olhou lá de cima e depois aterrissou novamente. E ele já conseguiu dar uma informação bacana e ele disse que a terra era azul. Isso lá em 1961, galera. Muito tempo, né? Letra B. Olha a outra fonte histórica aqui. Primeiro temos aqui, ó. Vamos ler a legenda, ó. Na legenda da foto, na referência da foto, nós temos aqui, ó. O Homem no Espaço. 31 de outubro de 2016. Isso aqui foi publicado na Super Interessante, que é uma revista, né? É uma revista eletrônica e ela também é impressa. No dia 24 de julho de 2019. Então, olha lá, ó. Já sabemos aonde, aonde é essa primeira fonte. A segunda fonte, olha aqui, ó. É uma foto. Olha lá. Turistas observam a nave Vostok exposta no Museu de Korolev, na Rússia. Foto de 2018. Então, galera, essas duas coisas aqui, ó. Tanto o relato quanto a foto são fontes históricas, não são? Então, vamos olhar, então, aqui mais pra baixo o nosso glossário, entender um pouco melhor essa questão aí. Vamos lá. Olha lá. Olha aqui o jornal. Temos outra fonte histórica aqui, ó. Letra C. Não tá pra gente ler muito bem, mas é um jornal, ó. Mostrando aí o espaço com desenho. Pegou as duas páginas do jornal. Olha como foi uma coisa extremamente, assim, importante, né? Vamos ler aqui o nosso glossário pra gente entender? O glossário não, né, pessoal? Aqui, ó. Nossa legenda do jornal aqui, ó. As referências bibliográficas aqui. Vamos dar uma olhadinha. O que tá escrito? Jornal Soviético de 13 de abril de 1961 com reportagens sobre o primeiro voo ao espaço. Então, galera, olha aqui, ó. Temos três pontes. O relato aqui, ó, postado na revista, a foto e o jornal. Nosso glossário tá explicando algumas palavrinhas que nós usamos. Olha lá. Mero quer dizer simples, sem importância. E terráqueo, habitante do planeta Terra, né? Então, vamos lá. Já vimos, já comparamos aí essas três fontes históricas aí, ó. Não é? Três maneiras da gente saber o que aconteceu naquele dia e como aconteceu, já que a gente não tava lá, né? Agora nós vamos responder. Olha lá. Número um. Qual é a data do trecho da reportagem da fonte A? Mostrei. Olha lá na referência. Como é possível saber que as informações apresentadas pela fonte A são verdadeiras? Converse com seus colegas. Vamos conversar durante o Meet. Isso daí, ó, é uma questão extremamente importante a gente saber se a informação que a gente tem é verdadeira ou não. Número três. Você acredita que o historiador deve usar apenas uma fonte para narrar o acontecimento passado? Explique aos colegas. Vamos conversar sobre isso lá no Meet? No dia do nosso Meet, no horário do nosso Meet, na nossa aula, nós vamos conversar sobre o dois e sobre o três. O número um a gente já pode responder. Mas o dois e o três eu quero que vocês pensem para que a gente converse. Temos que conferir se é verídico a fonte de onde veio? E os tipos de fonte para se ter uma informação? Podem ser variados? Se forem variados é melhor? É pior? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Continuando aqui embaixo, olha lá. Além de textos jornalísticos, fotografias, objetos e pinturas, há outras maneiras de registrarmos a história. Como você já viu, os documentos pessoais podem contar sobre a história de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade. Observe o documento a seguir. Olha o registro aqui, ó. Velhinho, preto e branco, bem encardidinho. Olha lá. Registro de emprego. Aí temos aí o número. Temos o número da carteira, a série, o nome. Pedro André Júnior, a filiação de quem ele é filho. Olha lá. Pedro André e Georgelina André, o estado civil, solteiro, a idade, 14 anos, a data de nascimento, a nacionalidade, o lugar onde ele nasceu, a residência, o endereço dele aonde ele mora, a data de admissão, a data que ele foi contratado pra trabalhar, o salário que ele ganhava, a categoria, que tipo de serviço ele prestava, a forma de pagamento, o nome do beneficiário, quem que recebia esse benefício aí era a mãe dele. Olha lá, ó. Porque, se vocês prestarem atenção na idade, ó, ele tinha 14 anos, ele era bem novinho, ó. E quem recebia nome do beneficiário é o nome de quem recebe o valor do trabalho dele. Ele ganhava 400 mensais, não é? Então, olha lá, ó. Quem recebia isso era a mamãe dele, porque ele era menor de idade, né? Provavelmente. Gente, a assinatura do Pedro, olha que letra bonita, a data que ele assinou, o horário que ele trabalhava aí, o horário que ele fazia as refeições e o descanso. Beleza? Olha quantas informações nós temos aí nesse documento, hein, gente? Do Pedro. Agora nós vamos passar aqui pra tabela e responder algumas coisinhas sobre elas. Vamos lá. Olha lá. Acabei de falar o nome, né? Com qual idade essa pessoa começou a trabalhar? Mostrei ali, até fiz o retângulo em volta. Qual era o horário do seu trabalho? Acabei de mostrar também. Só olhe ali em cima e respondi. Muito fácil, né? Continuando nossa leitura, há pessoas que registram suas atividades cotidianas em uma agenda, diário ou caderno de notas. Esses registros pessoais trazem informações que, com o passar do tempo, podem ajudar a compreender como essas pessoas se organizavam, quais atividades elas realizavam, que equipamentos e tecnologias utilizavam, entre outros dados do passado. Acompanhe a leitura do trecho do diário a seguir, olha lá, vamos ler um diário. 11 de agosto de 1951, nosso último dia aqui. Partiremos amanhã com coraxi-pixique, um índio guajajara, olha a trava-língua. Um índio guajajara que nos conduzirá. Foi um desastre eu ter me esquecido de trazer um mapa. Hoje fiz a anacapu, nossa gente, olha por aqui, anacampu-cu indicar com uma flecha a direção de alguns lugares. Isso mostrou que aquele meu esquema de ontem está completamente errado. Então, olha lá, escreveu no diário dele que ele estava aí numa tribo indígena, né? Os guajajaras. E que ele teve que pedir ajuda aí dos índios, né? Pra poder aproler antes, mas não tem jeito. Toda coisa que, todo nome complicado, pra você enrola, né? E aí, essa pessoa que escreveu esse diário, se arrependeu de não ter levado um mapa lá pra aldeia, né? Teve que pedir ajuda pros índios aí. A nossa índia, a Anacampu-cu, indicou aí com a flecha o caminho, a direção, pra que ele pudesse se localizar. Olha aí. Aqui embaixo, ó, temos a legenda que também traz aonde foi publicado e tudo mais. Conduzir aqui no nosso glossário, gente, significa levar, orientar, guiar, tá bom? Então, vamos continuar agora respondendo perguntas sobre esse diário. Olha lá. Opa, pera aí, saiu aqui um pouquinho. Aí, ó. De quando é o registro desse diário? Tem a data lá no começo, é só a gente colocar. O autor do diário informa que foi um desastre ele ter esquecido o seu mapa. Como ele resolveu esse problema? O que ele fez aí pra resolver? Quem que ajudou ele a se localizar? Escolha a alternativa correta. Então, aqui nós temos as opções. Ele observou a direção do vento, ele pediu ajuda pra uma indígena indicar a direção com uma flecha, ele usou uma fotografia ou ele utilizou um GPS. Tinha GPS em 1900, em 1900, não, 1800 e parará? Tinha? E 1951? Tinha GPS já naquela época? Acho que não, né? Número 3. Imagine que você e um colega estão em uma floresta na mesma época do autor do diário. Vamos imaginar que a gente estava lá junto com ele? Em 1951, hein? Converse com os... Conversem sobre como vocês fariam para conseguir se localizar. Lá no Meet a gente vai ver umas ideias aí. Quem será que vai ter ideia boa? Sem GPS, sem celular, sem mapa, como faz pra gente poder achar o caminho? Pensem aí. E no Meet vocês me contam. Número 4 agora, pessoal. Se o texto do diário tivesse sido escrito ontem, que ferramentas provavelmente... Se não fosse lá no passado, se fosse hoje. Que ferramentas provavelmente o autor utilizaria para se localizar? Ele ia usar o astrolábio? Ele ia usar o aplicativo de GPS? O aparelho GPS? Ou o mapa? Hoje em dia, o que a gente ia usar, hein? Muito fácil, só fazer um xizinho aí. Você sabia? Olha lá. Darcy Libero foi um antropólogo e escritor brasileiro que realizou duas expedições. Entre 1949 e 1951. As aldeias indígenas Ka'apor. Na floresta amazônica. Olha! Foi ver lá, conhecer as aldeias indígenas. Até aí, super fácil, né? Agora a gente vai ler esse texto com bastante atenção aqui, sobre o que guardamos e o que jogamos fora. Vamos ler? Olha lá. Como estudamos, muitos objetos, documentos e fotografias são fontes históricas que servem para contar sobre como vivemos. No entanto, não é possível guardar tudo o que faz parte da nossa vida. Se começássemos a guardar esses vestígios, todos, certamente, nosso quarto estaria cheio de coisas. Por isso, geralmente, escolhemos o que guardar e o que descartar. Então, gente, é verdade. Não dá para ficar juntando aí tudo o que a gente faz, né? Normalmente, a gente aí seleciona as coisas que a gente mais gosta e o resto a gente tem que jogar fora, porque não tem lugar sobrando aí para guardar tudo o que a gente faz na vida inteira, né? Geralmente, os objetos guardados pelas pessoas são escolhidos porque trazem uma recordação de um momento importante. Se alguém guarda uma mamadeira, por exemplo, traz a memória de quando essa pessoa era bebê e a utilizou. Tem muita mamãe que guarda aí, né? Sapatinho, roupinha, para lembrar de quando a gente era bebezinho, né? Assim como nós guardamos objetos e fotos também, né? Esses objetos podem ser usados como fontes históricas. A partir deles, podemos observar as mudanças que ocorrem em nossa sociedade ao longo do tempo. Ainda assim, há objetos que eram utilizados antigamente e continuam a ser usados até hoje, mesmo com o surgimento de equipamentos modernos. Olha lá, a gente guarda algumas coisas e tem gente que continua usando as antigas também, que elas ainda têm serventia, né? Número 1. Vamos ver, então, o que a gente aprendeu nesse texto para poder fazer esse exercício? Olha aí. Você já percebeu que as famílias utilizam diversos equipamentos para cozinhar? Ligue o objeto à fonte de calor usada para cozinhar. Olha lá, ó. O fogão a lenha é um exemplo, é uma coisa muito antiga de quando não existia o gás, né? De quando não tinha gás encanado, não existia o fogão elétrico. E eles usavam, mas tem muitos lugares aí, restaurantes, fazendas, casas, principalmente no interior, que ainda utilizam o fogão a lenha. Dizem que a comida do fogão a lenha é diferente, o sabor, né? Então, olha lá, é uma coisa antiga, mas que ainda é usada hoje em muitas pessoas, né? Então, olha aqui. Vou ligar. O que é movido à eletricidade? O fogão a lenha, o fogão elétrico, ou aqui a panela aqui de gás digital, hein? E é o fogão, né? É o fogão. E o que que é a lenha e o que que é a gás? Olha lá, o que que é movido à eletricidade, o que que é movido à lenha e o que que é movido à gás? Muito fácil aí, né? Só olhar com bastante atenção. Agora, pessoal, número dois. Complete a frase com não, no local certo, para que ela fique correta. Então, eu tenho que escrever não no lugar certo, tá bom? Olha lá. A tecnologia para cozinhar alimentos não se modificou ao longo do tempo? A tecnologia para cozinhar os alimentos mudou ou não mudou? Mudou bastante, né? Então, aqui, nesse espacinho, eu não vou escrever não, né? Já dei a dica aí, já dei a resposta dessa lição. Porque, ó, só tem dois espaços. Se eu não vou pôr aqui, eu vou ter que colocar no outro. Olha lá. No entanto, o fogão a lenha e o fogão a gás não deixaram de existir com o surgimento do fogão elétrico. Então, coloca o nãozinho aí no lugar certo, tá bom? Número três. Converse com seus colegas que outros elementos antigos convivem com os novos. Durante o mito, eu quero saber. Além do fogão a lenha, tem algumas coisas antigas que a gente ainda usa hoje? Que tem serventia, que servem para a gente fazer várias coisas? Vamos pensar? Ah, eu agora não estou lembrando de nenhum fora o fogão a lenha, hein? Mas será que tem mais? Hum, vamos pensar. E lá vocês me ajudam também durante a nossa aula. Tudo bem? Foi essa, então, galera. Nossa aula de história de hoje. Bem legal, bem bacana, né? Vamos conversar bastante lá durante o meet. E fazer as atividades aí com bastante atenção, certo? Um beijão e até amanhã.